mas hoje também mãe, tu que és a cheia de graça, toda de Deus, como começamos esse acampamento na festa da tua apresentação pura ao pai, olha para mim mãe, a senhora teve nas mãos o seu filho ferido e machucado, toma-me no início dessa tarde no seu colo mãe, eu também estou machucado machucado pelo espírito da luxúria, que gerou em mim o vício da masturbação, da pornografia, das leituras pornográficas dos filmes, dos meus olhares prostituídos, dos meus ouvidos prostituídos, mãe o pecado da luxúria o demônio da luxúria acabou gerando em mim o vício da impureza que me leva ao adultério, não consigo ser fiel a minha esposa, o meu marido e acabei me prostituindo, mãe toma-me hoje com as consequências da minha prostituição a minha prostituição me levou mãe, a essa gravidez indesejada e eu acabei fazendo ou ajudando a fazer o aborto eu matei meu filho, eu ajudei a matar uma criança na barriga de sua mãe, eu tirei dali aquele feto mas aquele espaço foi ocupado pelo demônio, o demônio da luxúria, que a partir de então passou a dominar minha vida e eu passei a satisfazer os seus caprichos, e hoje mãe feito um bicho treinado, eu estou sendo pisoteado pelas patas sujas, pornográficas do demônio, e ele me levou a lugares terríveis mãe, porque entrou em mim nesse espírito de luxúria, o espírito encardido do homossexualismo, do lesbianismo e hoje eu não consigo dominar esse vício mãe mãe de Deus e da igreja, segura na minha mão pois é em nome de Jesus seu filho que eu renuncio livre e conscientemente ao vício e ao demônio da luxúria com todas as suas consequências em minha vida